Quem acompanha vocês nas redes sociais sabem que vocês dão close, que tiram fotos maravilhosas. Só que eu quero ver como vai ser o carão de vocês com situações do dia a dia que eu vou ler aqui agora. Meu, eu sei das perguntas, olha. Qual o carão sensual de vocês na fila do banco num dia de verão sem ar-condicionado em Bangu? Porra, aí tem que meter Bangu nessa não, gente. Ô, diretor, você não me manda essas coisas, né? Jojo, Bangu é quente, Jojo. Como é que é isso, rapaz? Bangu é o lugar mais fresco do Rio de Janeiro. Vamos ver o carão, porque o calor de Bangu na fila do banco. Calor de Bangu na fila do banco? A gente fica tudo meio caído. A gente fica capenga, a gente fica capenga. Temos! Morri, mas tô bem, tipo morri, mas tô bem. Outra situação. Essa aqui é forte. Com cólica na Central do Brasil, na Hora do Rush. Maravilhosa! O programa está uma delícia, mas ó, eu vou ali, quando eu voltar eu já tô vindo. É um negócio aí, não sai daí, hein? Que tem muito achocolatado pra vocês. Boa hora! Amens deliciosas! Eita, Lele! Que mulher, hein? Ai, queria poder apertar, queria poder beijar, mas não pode. Também. Gente, a grande surpresa de hoje é que a Ju vai soltar a voz comigo, né Ju? Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, como é que vai ser isso, garoto? É brincadeira, é brincadeira, que nem eu tô ensaiada, entendeu? Ei, Tati! Vambora! Aumenta o som! Vambora! Como é que eu faço? Ó, ó! Pra frente! Vem comigo! Maravilhosa! 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 Que tiro foi esse peado? Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse peado? Que tiro foi esse que dá um arraso? Samba! Na cara da inimiga vai! Samba! Respila com as amigas vai! Samba! Na cara da inimiga vai! Samba! Respila com as amigas! Samba! Que a samba a gente pija! Como é que é, Ju? Ah, segura, segura! Tati, solta uma aí que tá liberada pela emissora. Pra gente quebrar é tudo. Alô, seu amor! Rodou de cereja! Pensei quase pra ver Será que agora vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e pergunto você ficar com outra pessoa Não vou não Já descansei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passa raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó! Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Que maravilha, gente! Porque até eu me engolei na música que eu próprio canto É normal Aplausos pra ela, Marília Olha, um prazer te receber aqui Só você Que honra Fiquei mega feliz porque você é uma referência pra mim Você sabe que meu amor, meu carinho por você é verdadeiro Eu quero o meu perfume da sua marca Ai! Por que que eu não trouxe? Já peço logo que eu sou dessas Eu quero te desejar Muita merda, que é como a gente diz no teatro Muita sorte nesse programa Que venham muitas e muitas temporadas Eu acho que o seu sucesso tem a ver com a sua espontaneidade Eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento É você poder ser quem você é de verdade Sem medo de ser feliz Que honra ter você aqui Obrigada 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 Muito obrigada Que é isso, gente Não aceite menos do que você merece Procure sempre o melhor pra sua vida E pare de dar moral pra quem, ó Não vai elevar nada, não vai te acrescentar em nada Sabe por quê? No final o ingrato ainda vai ter a cara de pau de dizer que não te pediu nada Então faz o seguinte Manda ele pra puta que pariu E segue a sua vida Porque é Desci Preta do Brasil Chegou, hein? É Desci Preta que vai ter o Multicou Beijo! ammentadas do Brasil Corazů Mais Maras! Covid-19 Não vai ter você Queừuia! Olha o significado